Música Olá, você sabe quais são os seis mitos que podem destruir qualquer casamento? Olha, tem muita gente que tem uma ideia errada sobre o real sentido do matrimônio. E aí, quando a realidade bate a porta, se decepciona, viu? Mas nós, Universal.org, preparamos uma matéria muito especial para você não cair nessa armadilha. Vale muito a pena a leitura, viu? Você já ouviu falar em bafomé? Não? Olha, bafomé seria uma estátua de satanás, pelo menos é o que os satanistas acreditam. Algumas semanas atrás, nós até publicamos uma matéria contando como é que foi a chegada desse monumento em um evento secreto nos Estados Unidos. Agora você vai entender qual é a mensagem que os satanistas querem transmitir com cada símbolo. Olha, vale muito a pena conferir, viu? O novo livro ilustrado do Templo de Salomão já está disponível. Saiba mais detalhes sobre o que você vai encontrar e também onde adquirir esse exemplar. Está muito legal, viu? Bom, se você quiser enviar alguma sugestão para a gente é muito fácil. Basta deixar um comentário com a hashtag MinutoDaRedação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!